Fala pessoal, beleza? Estamos de volta aqui para mais um vídeo para vocês e recentemente eu fiz um vídeo falando sobre o desempenho do Samsung A31 no Free Fire. Nesse vídeo muitas pessoas vieram me agradecer porque eles iam comprar esse celular, mas depois de ver o vídeo eles viram que não era uma opção tão boa e acabaram comprando outros celulares e ficaram muito gratos por isso. Mas também apareceu uma quantia mínima de pessoas dizendo que eu estava mentindo, porque eles jogavam no Ultra, alto FPS, sombra, brilho e tudo ligado. E isso segundo eles sem dar nenhum lag nem travamentos. Foi aí que eu decidi gravar esse vídeo, jogando exatamente nessas configurações que eles estavam dizendo que estava jogando e não tinha lag. Então tá aí mano, essa gameplay para vocês aí, também vou falar aqui algumas coisas. Como vocês podem perceber, ele já está lagando aí no lobby, lagando bastante. Isso porque vocês não conseguem ver o quanto ele está lagando, porque o gravador não sei porquê, ele não captura todos os lags que está acontecendo, que está mostrando para mim aqui. Mas sim, está dando bastante lag, principalmente aqui no lobby. Mas com certeza vai aparecer alguém nos comentários dizendo que até iPhone X Pro Max Extra N60 do Ben 10 vai travar. Beleza meu caro amigo, eu não estou dizendo que esse celular passa o tempo todinho que você está jogando travando ou dando lag. Ele dá lag em alguns momentos. E isso é geralmente em trocação ou quando você está caindo em algum lugar onde tem muita gente. Mano, querendo ou não, isso atrapalha demais quando você está ali em uma trocação e fica aí dando lag. E você fica mais lento, joga o gelo, o gelo sai um pouquinho mais atrasado. Parece até que a sua internet é que não está muito legal. Mano, foi por esse motivo que eu fiz o vídeo, para alertar as pessoas que estavam desejando comprar esse celular, porque ele estava na época em alta vendendo, ainda está muito em alta vendendo muito ele. Inclusive eu vou deixar aqui o link na descrição, ele está até com preço bem melhor de quando eu comprei ele, que era R$ 1.900. Ele está agora por R$ 1.500, tem promoção às vezes até mais barata que isso. Vou deixar o link da loja parceira aqui, que era Magazine Luiza, que vocês podem acessar o link que está aqui embaixo. E vocês vão ver lá celulares que estão valendo mais a pena do que ele até. Mas se mesmo assim vocês quiserem comprar, fiquem à vontade, a escolha é toda de vocês. Mas enfim, mesmo depois da atualização do jogo e da atualização de software do celular também, Ainda assim, na minha opinião, não vale tanto a pena comprar esse celular se você tiver R$ 1.500 ou R$ 1.900. Dá para comprar celulares aí melhor que ele. Isso não é um Xiaomi Redmi Note 8 ou Note 9S, eu recomendo até mesmo o Moto G8, que é um celular muito bom. A única diferença é que ele tem apenas 64GB de memória interna e esse aqui tem 128GB de memória interna. Enfim, eu sou o parceiro da Magazine Luiza, eu vou deixar o link aqui na descrição com os celulares que eu acho que vale a pena vocês, Quem sabe investir aí para jogar Free Fire, para competir campeonatos ou X-Trenos. Mas voltando agora para o assunto do vídeo, eu jogando tudo no full nesse celular, Cara, jogando solo, duo, dá para você jogar. Mas se você quiser gravar, mano, não vai dar muito bem, fica ruim para caramba, isso eu posso te garantir. Mas se você quiser só jogar, dá para jogar ali, solo, duo, squad com muito lags, muito travamento mesmo. É lag, nem travamento, é aquelas partes onde parece que está congelando a tela. É exatamente isso daí, que, poxa, mano, isso é chato demais, como eu já falei, parece que você está jogando atrasado e o cara é mais rápido que você. E família, na comparação que eu fiz no outro vídeo, eu fui bem claro a dizer que eu achava que ele não valia a pena, Porque na época eu comprei celular de 1900 e tem celulares com essa faixa de preço que são muito melhor. Eu até pronunciei lá, se eu não me engano, full Redmi Note 8. E ele é bem melhor, sem dúvida nenhuma, do que esse celular aqui. Mas eu comprei esse celular da Samsung, porque meus inscritos, a maioria, numa votação que foi feita aqui no canal, Eles utilizam mais o Samsung, então para facilitar com que o tutorial funcione para mais gente que é meu público, Eu comprei esse celular, mas ele não é o meu favorito, porque celulares da marca Samsung, Eu já até estou de saco cheio, porque eu sei que o desempenho dele não é bom. Esse celular tem tudo para ser bom, cara, e eu fiquei muito decepcionado com ele, Não só pelo valor dele ser muito caro, mas também porque, cara, ele é um celular que tem 128GB de memória interna, E tem 4GB de RAM. Era para o Free Fire rodar liso, mano, assim como o PUBG roda super bem, melhor que o Free Fire, Não no máximo do máximo, mas roda melhor e PUBG é mais pesado, tá ligado? E como vocês estão vendo aí, lagou demais nessa hora aí, foi até por causa disso que a gente morreu nessa partida. Que ele começou a lagar de uma tal forma que, cara, a gente não teve o que fazer. Tinha vários doos por ali por perto, e quando eles rusharam na gente, foi morte na certa, mano. Lagou e eu não consegui fazer nada. Além do que eu ainda estava de espaço 12, e eu sou uma lenda de espaço. E uma coisa que você tem que perceber é que esse lag que estava dando aí, não era lag por causa de internet, Porque também tem um lag que dá por causa da internet, e a Garena usa parte dos arquivos do jogo, Quando você está usando ele no muito do full, no full, ela usa os arquivos no servidor dela, né, Os arquivos ficam no servidor, seus celulares com uma qualidade mais fracas, Acabar conseguindo rodar, né, o jogo que está muito pesado. Isso nem funciona tão bem assim, na minha opinião. Mas isso funciona igual a Steam. Se você quer jogar um jogo da Steam, jogos pesados que só, E seu computador provavelmente nem rodaria esse jogo se você instalasse ele nele, Mas pela Steam você consegue, porque parte dos arquivos estão na Steam, né, Com o servidor da Steam. E é isso que a Garena fez pra o Free Fire continuar rodando em celulares uma merda, Como esse daqui. Família, eu também entrei no modo contra o squad, Pra mostrar pra vocês que lá ele também faz as mesmas coisas, Fica dando lag lá, que acaba se tornando ruim. Mas só que não dura por muito tempo, né, O lag também é menor do que quando você joga Rank. É, bem nesse momento aí que vocês estão vendo aí, Eu tava lagando bastante, mas não mostrou na hora de gravar, Mas pra mim, tava lagando bastante. E família, esse carinha que me ajudou a gravar esse vídeo, O Rafael Poseidon, ele faz parte da Gangsters Sport, Que é o meu time. E aproveita se você aí não segue a gente no Instagram, O link do nosso Instagram tá aqui embaixo na descrição, Então já segue a gente lá pra você ficar por dentro das novidades, Esse time que tem crescido bastante aí no cenário competitivo, beleza? E mano, depois de muito tempo eu falando, Poseidon, tu tem que criar um canal pra ti, mano, Porque tua habilidade é muito grande, Eu tenho certeza que várias pessoas vão querer acompanhar teu crescimento e tua evolução. E enfim, mano, eu convenci ele e ele vai começar a criar conteúdo pro canal dele, Ele vai criar o canal dele e vai criar conteúdo, E eu vou deixar o link desse canal dele assim que estiver pronto, Aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Então eu queria só pedir o apoio de vocês, Pra deixar o like nesse vídeo aí, E é claro também se inscrever no canal do Poseidon, Isso vai ajudar bastante o moleque, mano, Que tá começando agora, E pra vocês aí que já tem um canal, Que já tem alguns inscritos, Vocês sabem que não é fácil começar do zero, beleza? Então se você escolher dessa força pra ele, Eu agradeço muito, beleza? E família, esse cara merece demais o reconhecimento do pessoal da comunidade Free Fire, Porque, mano, Ele tá com a gente desde o começo da guilda, Faz mais de um ano que ele tá com a gente, E é um cara fiel, sabe? Que vem se empenhando e melhorando, Estonou esse cara aí, mano, Que hoje joga comigo e eu tenho o maior respeito e admiração por ele, Além de muito talentoso, Ele é um moleque super educado. Mas voltando a falar agora do celular, família, Ele não é de todo ruim, Pra você aí tirar foto, fazer vídeo, mano, Esse celular que é perfeito, sabe? As câmeras dele funcionam muito bem, São umas câmeras top de linha, velho, Vale muito a pena, Se você tá procurando o celular pra tirar foto, Vale muito a pena. Detalhe, família, É claro que se você deixar apenas o Free Fire instalado nesse celular, É óbvio que ele vai rodar super bem, mano, Sem nenhum lag, sem nada. Mas aí raciocina comigo, mano, Você vai dar 1500 nesse celular, Ou 1900, que for o meu caso, Pra deixar apenas o Free Fire instalado nesse celular, Aí, mano, aí não dá pra mim não, tá ligado? Porque eu uso esse celular pra trabalhar também, Que é aqui no canal, E por isso isso é um dos motivos que faz o meu celular, O Samsung A31, Ficar um pouco mais lagado, Do que talvez o seu aí, Samsung A31, Entendeu? Porque o meu sempre vai ter aplicativo, Fora o Free Fire instalado nele, Já o seu só tem o Free Fire, E é óbvio que ele vai rodar mais liso, né? Melhor do que o meu. Mas detalhe também é que, Quando eu fiz aquele vídeo, Eu tinha acabado de comprar esse celular, Ele tava com um ou dois dias, Se eu não tô enganado, Que eu tinha comprado ele, Então, ele tava limpo, Só, apenas com o Free Fire, E mesmo assim, Ele lagou bastante naquele vídeo. Mas enfim, irmão, O direito é tudo seu, De querer comprar esse celular, Eu comprei, E cara, Se você quiser comprar também, Tem todo o direito de comprar. E é isso família, Nosso vídeo é ficando por aqui, Eu espero que vocês tenham gostado, Se você gostou, Não se esquece de deixar o seu gostei, Se inscrever no canal se não tá inscrito, E ativar o sininho, Pra receber alertas de novos vídeos, Assim que sair um novo vídeo, Mano, Assim como esse, Você vai tá sendo alertado pelo YouTube, Beleza? Ainda é mais isso, Valeu família, Tamo junto sempre, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.